O Coração de São Caetano, na unidade do Sesc, temperos e hortaliças começam a brotar ao lado de um lindo jardim. A Horta do Sesc é um dos exemplos da agricultura urbana, que tem crescido na cidade nos últimos anos. Além de provar que quase todo espaço pode ser transformado e utilizado para o cultivo de plantas, iniciativas desse tipo buscam contribuir para a sustentabilidade e a qualidade de vida. Dentro das atividades do Sesc, a gente tem um programa de sustentabilidade, que traz para o público momentos de reflexão e também possibilidades de boas práticas com relação ao meio ambiente. Uma técnica que é bem interessante, na verdade um conjunto de técnicas, vem da permacultura, que pode trazer para a gente, mesmo que vivem nas áreas urbanas, uma forma de cuidar do meio ambiente que ao mesmo tempo é cuidar da gente mesmo. Uma das formas mais acessíveis que a gente tem é trazer hortas para casa, pequenas hortas que não precisam ser diretamente no solo, são as hortas verticais, podem estar em vasinhos ou em outros suportes e essas hortas, elas funcionam, né, segundo as técnicas da permacultura, a gente observar a natureza e aprender com ela. A questão da produção do lixo, que na cidade é um grande tema, quanto a questão da alimentação, que a gente vai ter uma alimentação mais saudável, orgânica e com aquele cuidado que, sabendo que foi um produto que a gente mesmo que fez. A horta planejada e idealizada através do projeto Pé de Broto, tem como objetivo principal o meio ambiente, sustentabilidade, socialização, consumo consciente, produção do próprio alimento e o aproveitamento e reaproveitamento de objetos e alimentos. Aqui no SESC São Caetano a gente trouxe esse exemplo das hortas verticais para vivenciar na prática. Quem pode participar aprendeu algumas técnicas da permacultura, aprendeu os conceitos também da agropeologia e colocou a mão na massa. O resultado foi a criação da nossa horta vertical e ela está aqui para ser exemplar e também inspiradora para as pessoas continuarem aí criando novas hortas. E depois o que a gente produzir de matéria orgânica aqui da nossa cozinha vai para a nossa composteira. Então é de novo essa retroalimentação acontecendo aqui na prática. O projeto tem o apoio na construção e formação das pessoas o coletivo Quintal Itinerante, que difunde a educação e cultura das práticas ecológicas da compostagem do plantio saudável de plantas comestíveis, medicinais, ornamentais, na reutilização de materiais descartados, da incorporação de uma alimentação saudável e a arte-educação ambiental. Essa iniciativa Quintal Itinerante foi chamada aqui para o SESC São Caetano para participar e desenvolver, ensinando o que é a agroecologia, como que eu planto o formato da agroecologia para que a gente consiga produzir alimentos saudáveis. Nós vamos ensinar a importância do solo na agroecologia, a importância de se usar um adubo orgânico, que nós vamos ensinar também, ter oficinas de compostagem, oficinas de minhocário, para ir preparando esse grupo de pessoas que vão atuar, que vão depois produzir aqui, colher, e também como a educação ambiental, ou seja, para passar esse conhecimento da agroecologia para as pessoas, para os participantes, para os funcionários do SESC São Caetano também, para que cada um também possa fazer o seu composto na sua própria casa, para que cada um deixe de jogar o lixo orgânico no lixo e passe a fazer compostagem. Com o intuito de difundir ideias ecológicas aos participantes, os incentivando ao plantio em suas casas, o coletivo faz com que todos coloquem as mãos na terra e vivam a experiência na pele. Aprender coisas que a gente nem fazia ideia. As misturas, os restos de mistura, a gente jogava fora e é uma coisa tão rica para a terra. Então agora eu estou começando a fazer o plantio, cultivando, conservando, graças a tudo ao curso. A construção da horta será realizada em canteiros que se estendem por todo o corredor lateral, que através das experiências e conhecimentos adquiridos, os próprios participantes farão o trato do canteiro com o apoio de funcionários do SESC, que participarão das oficinas. Aprendi bastante coisa, né? Para plantar, para poder plantar as coisas, né? Estou molhando as plantas todo dia. Já tenho um canteirinho de alface, já, né? Eu vou plantar também uns couve, né? Para plantar alface, né? Plantar coentro, né? Para nós ter o coentro, né? Para nós comer, né? Com frutas, verduras e legumes plantados, que logo serão colhidos e abastecerão, em parte, a cafeteria com produtos sempre 100% naturais que atenderão ao público. A cafeteria está ligada ao projeto Pé de Broto, através da salada que iremos confeccionar com os produtos plantados na horta. E também com as ervas que serão colhidas lá e preparadas como chá no café do jardim, que também é um projeto do Pé de Broto. Contudo, o SESC atende mais uma vez, com êxito, a proposta de saúde e educação, mostrando que ideias sustentáveis podem e devem fazer parte de nossas vidas.